E 40 minutos, agora a gente já fala sobre uma campanha importante que acontece em todo o país e aqui no Piauí, também há um envolvimento por parte da Secretaria de Saúde, do Estado de Saúde, por parte também dos órgãos municipais que acabam aí trazendo esse alerta, chamando a atenção realmente para a transmissão do vírus HIV e a doença da própria AIDS, que pode desencadear também devido caso não seja tratado, não seja diagnosticado precocemente. E para falar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Notícias da Boa a Karina Amorim, que é coordenadora de infecções sexualmente transmissíveis da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Bom dia, Karina, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. E a gente já começa, Karina, trazendo para você que você possa esclarecer para a gente o principal objetivo realmente da campanha Dezembro Vermelho. Olá, bom dia. Nós é que agradecemos o espaço para que a gente possa estar aqui disseminando informações relacionadas ao HIV. e a esta campanha. Então, assim, dia 1º de dezembro é o dia mundial de luta contra a AIDS, onde todo mundo está voltado para desenvolver essa campanha de luta contra essa infecção pelo HIV, que na verdade é uma pandemia, né? A gente se alastrou aí no mundo todo e no nosso caso aqui não é diferente. Nos informes epidemiológicos que a Secretaria do Estado da Saúde vem realizando, a gente vem observando uma tendência de aumento, de crescimento dos casos, especialmente naquela população mais jovem. E por isso é que a gente aproveita essa campanha do Dezembro Vermelho para alertar a população, toda a sociedade, né? Desde gestores, profissionais de saúde, pesquisadores, até a população em geral, para que a gente possa discutir atividades de enfrentamento do HIV AIDS, né? Informação em saúde, educação em saúde, diagnóstico precoce, tratamento oportuno, tudo isso é fundamental para que a gente possa eliminar o HIV do nosso meio. Verdade. Hoje, Karina, a gente sabe, como você falou, a população jovem é aquela que está em maior exposição e, por consequência, também tem sido a população mais infectada pelo HIV. Hoje, já existem, além dessas campanhas, a gente já sabe que é um bastante disseminado, que o uso do preservativo é algo que pode, assim, realmente, de fato, evitar, né? Que o contágio aconteça, a contaminação. Mas hoje já existem outras formas também de se prevenir, né? Esses medicamentos que podem ser tomados antes de você ser exposto e até mesmo após uma exposição, uma relação sexual sem preservativo que podem ser adquiridos no sistema de saúde de forma, inclusive, gratuita. Queria que você trouxesse um pouco mais sobre essas medidas de prevenção, também, tanto pré-exposição quanto pós-exposição que hoje tem disponível. Exatamente, né? O carro-chefe de prevenção do HIV ainda é o preservativo, né? Até porque ele previne não só o HIV, mas todas as outras infecções sexualmente transmissíveis. Mas, por relação ao HIV, nossa prevenção combinada vai além dos insumos de prevenção como preservativo masculino e feminino. Como você bem alertou, nós temos a profilaxia, que são medicações que são utilizadas para prevenir a infecção pelo HIV. E ela pode ser antes da exposição, que ela é chamada de PREP, ou pode ser depois da exposição de risco, né? Depois do evento de exposição de risco ao HIV, que é chamada de PEP, que ela deve ser feita em até 72 horas depois da exposição. Então, essas duas profilaxias, elas estão disponibilizadas para a população de forma gratuita, onde a população precisa, diante do risco, ela buscar essas profilaxias nos serviços de saúde. Elas estão, a profilaxia pré-exposição, ela está sendo ofertada nos centros de testagem e aconselhamento e nos serviços de atendimento especializado. Aqui no estado do Piauí, nós temos em Parmaíba, em Piripiri, em Teresina, nós temos dois locais que ofertam essas profilaxias, como o Natan Portela, o antigo HD, e também o Lineu Araújo. E depois nós temos em Floriano, em Picos e em Oeiras. Então, é importante que a população busque esses centros para ter acesso às informações sobre prevenção, tanto a PEP como o PREP, como a testagem para o HIV, que também se concretiza muito importante e fundamental para a gente estar controlando e eliminando, na verdade, essa epidemia aqui no estado do Piauí. Perfeito. Karine, e a gente, falando um pouco mais sobre o HIV e a AIDS, antes existia muito, se a gente lembrar, na década de 80, início dos anos 90, receber o diagnóstico da doença era algo muito difícil, porque existia todo, além do preconceito da própria sociedade, você chegar com esse diagnóstico, até mesmo a própria questão de você conviver com o vírus, como saber conviver com o vírus, na questão da medicação. Hoje a gente sabe que esse diagnóstico não é uma sentença de morte. Receber esse diagnóstico, apesar de ainda ser difícil, é algo que hoje, devido ao próprio Ministério da Saúde ter adotado uma medicação própria, antes era, inclusive, chamado como coquetel, hoje apenas algumas pessoas que fazem tratamento chegam a tomar um, no máximo dois comprimidos por dia, e conseguem, sim, ter essa qualidade de vida. Mas, para isso, é importante a questão da testagem, é importante você estar sempre, além da testagem, manter essas medidas de prevenção, como o uso do preservativo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de como essas pessoas também podem ter acesso, tanto à testagem, os centros de testagem que existem, quanto à questão, ah, recebi o diagnóstico positivo. É importante você, então, quanto antes, iniciar esse tratamento, buscar a rede de saúde pública, e ter, então, acesso à medicação que vai fazer o controle ali do vírus, impedindo e possibilitando até que você chegue aí, então, ao agravamento da doença do vírus, que é, propriamente dito, a AIDS. Exato. Então, assim, para as pessoas terem acesso ao tratamento, às profilaxias, né, PrEP e PEP, elas podem buscar informações a respeito disso nos centros de testagem e aconselhamento e nos serviços de atendimento especializado, que são os SAIs, nesses locais que eu já falei. Agora, o diagnóstico, que, na verdade, é o fundamental para a gente controlar a epidemia de AIDS, de HIV, é nos postos de saúde mais próximos da casa das pessoas. Naquele postinho de saúde, naquela unidade básica de saúde, você pode se dirigir até lá e buscar fazer o seu teste, que está disponível gratuitamente, de forma desburocratizada, facilitada, a qualquer momento que você buscar esses serviços, eles precisam disponibilizar a testagem. É fundamental que uma pessoa que tenha vida sexualmente ativa realize o teste de HIV pelo menos uma vez ao ano, que é o que orienta a Organização Mundial de Saúde. Por que eu digo que é fundamental? É porque o controle da epidemia, ele está intimamente relacionado a isso. ocorre que uma pessoa que é diagnosticada positiva, ela tem que entrar em tratamento o mais precoce possível. Em tratamento, ela vai ser proporcionada a ela uma qualidade de vida, uma diminuição de morbid mortalidade, ou seja, ela vai ficar de modo indetectável com relação à sua carga viral e vai deixar de transmitir o vírus para outras pessoas e vai ter menos probabilidade de adquirir infecções oportunistas e evoluir para AIDS, para morbid mortalidade. Então, é imprescindível hoje que nós consigamos diagnosticar todas as pessoas que são soropositivas, que muitas delas nem sabem que convivem com o vírus, e essas pessoas colocá-las em tratamento oportunamente, para que essas pessoas continuem uma vida normal, com qualidade, com diminuição de morbid mortalidade, e que a gente possa trabalhar, então, as questões relacionadas ao estigma, que ainda hoje vem acompanhando a epidemia de AIDS, nessa trajetória de pouco mais de 40 anos. O primeiro caso foi descoberto aqui no Piauí, por exemplo, em 1981. Então, nós precisamos lutar contra isso, porque a parte social é a que pesa mais, é a discriminação, o preconceito, a falta de informação, ou estigma das pessoas que associam a infecção pelo HIV AIDS com morte, com óbitos, e na verdade não é bem assim. Nós temos aí, a medicina cresceu bastante, várias tecnologias propiciaram para que hoje a medicação, o tratamento do HIV, ele é com o mínimo de quantidade de medicamentos possíveis, sem praticamente efeitos colaterais e adversos, então as pessoas conseguem conviver com o vírus de forma normal, viver normalmente, com qualidade de vida, fazer suas, como é que eu posso dizer, atividades de vida diária, estudar, trabalhar, fazer atividade física, se relacionar, ter filhos, então tudo isso é possível hoje. Então, nós precisamos é que as pessoas tenham a consciência de adotar preservativo na sua vida sexual, na sua rotina sexual, fazer testagem anualmente, pelo menos uma vez ao ano, se cuidar, tomar consciência de ser corresponsável com relação à sua saúde e perceber que o número de casos de infecções sexualmente transmissíveis, elas vêm aumentando, elas vêm com tendência de aumento, de crescimento, então nós precisamos realmente somar esforços nesse momento de campanha, porque o trabalho contra o HIV, ele deve estar inserido na rotina dos serviços de saúde, mas momentos como esse de campanha, eles servem para a gente incrementar as ações, fortalecer, chamar a atenção de toda a sociedade e falar de como é que está o HIV, a trajetória epidemiológica do HIV. Muito bem, Karina, e para a gente finalizar, então, você tocou num ponto importante, que é essa questão da discussão da sociedade, é de trazer o debate realmente à tona, porque por muitos anos esse foi um tema considerado tabu, que as pessoas não continuavam a conversar. Primeiro, conversar sobre educação sexual, e ali nos primeiros anos de vida de um adolescente, já no período de escola, ter essa diáloga, ter essa importância no início da vida sexual de muitos jovens, de muitos adolescentes, e aí, por conta disso, já crescem, já se tornavam adultos que não tinham esse conhecimento, não tinham esse embasamento, e aí, por muito tempo, se tornou algo que era silenciado, por isso, criou-se todo estigma em torno das doenças, tanto da doença, do vírus da AIDS, quanto de outras infecções também sexualmente transmissíveis. Queria que você reforçasse essa importância também de já os pais responsáveis, de já começarem esse diálogo, quando o filho entrar numa fase da adolescência, começa aqueles primeiros namoros, ainda dentro da escola, de você ter a preocupação, já que é um número alarmante no estado do Piauí, o número de doenças, de infecções envolvendo jovens, ali nos primeiros anos, entre os 18 até os 30 anos, um número muito grande também desses jovens adultos, com o diagnóstico positivo para o HIV e a AIDS. Então, que você reforçasse e também de poder levar esse debate, a própria secretaria faz esse trabalho também junto às escolas, em parceria com a Seduc, também de levar um pouco sobre essa educação sexual para dentro da sala de aula, porque dali vão sair pessoas mais conscientes, pessoas que vão conhecer os riscos que estarão enfrentando se não se prevenirem, se não tomarem cuidado com a questão da vida sexual. Exatamente. Então, é muito importante o engajamento de todos os atores sociais, né? Então, para a infecção, para a luta contra a infecção pela HIV, todos devem estar envolvidos nesse processo, até porque ela é um problema de saúde pública, de todos nós. Então, nós precisamos realmente estar atuantes nesse processo. Como a epidemia de HIV vem se demonstrando uma tendência de aumento nessa população jovem e de forma mais acelerada, inclusive, entre eles, é preciso que os profissionais de saúde, os profissionais da educação, possam se envolver nesse processo e desenvolver atividades para que a gente possa ter uma luta mais eficaz. Com relação também à família, né? É importante que os familiares ou responsáveis conversem com esses jovens, porque a informação sempre chega, né? Para a população jovem. Muitas vezes pode chegar de forma desvirtuada. Então, é muito importante, hoje em dia, com o advento da internet, há um acesso a informações de forma muito facilitada e muitas vezes são informações equivocadas que colocam esse jovem, por exemplo, em risco. Então, nós precisamos estar atentos a isso, disseminar boa informação com qualidade, profissionais de saúde fazerem articulações com os profissionais da educação, para a gente poder estar desenvolvendo algo de forma mais articulada realmente e com melhor qualidade para essa população, para que essa população tenha acesso desburocratizado aos insumos de prevenção, sem julgamento de valores, né? Muitas vezes é uma população de jovem, aquela que não está nos serviços de saúde todo dia, né? Praticamente não adoece, não vão buscar o serviço de saúde, mas elas estão em outros espaços e é preciso a gente estar atento onde é que elas estão para poder conseguir acessá-los e oportunizá-los com relação à prevenção do HIV AIDS. Então, são populações que estão em outros meios, né? Nós precisamos conseguir chegar a esses meios e estar divulgando a boa informação e dando informações de como é que essa população procura o acesso à PEP, à PREP, ao preservativo, né? Ao diagnóstico precoce por meio da testagem. Então, é preciso realmente buscar estratégias diferenciadas de acessar essa população. A Secretaria do Estado da Saúde, ela vem incrementar essa campanha de modo, inclusive, a servir como modelo para outros municípios, para os municípios do Estado, de modo a, por exemplo, como é que pode estar sendo feita essa articulação? Então, no dia 6 de dezembro, né? Desse mês, a Secretaria do Estado da Saúde, juntamente com a Secretaria de Educação, está fazendo aí uma parceria, planejando uma atividade, de estar proporcionando aos jovens, ao corpo docente e discente, conversas, reflexões, rodas de conversas sobre a questão da epidemia, especialmente voltadas para a prevenção, para estigma, preconceito, relações de gênero, né? E sexualidade, como você falou, realmente é um tabu ainda hoje se discutir, conversar sobre sexualidade de forma saudável, né? Então, lá no Colégio Liceu Piauiense, dia 6, no turno da manhã, nós vamos reunir vários alunos do ensino médio, para a gente estar expondo vídeos, filmes, né? Longa-metragem, curta-metragem, e ao final dessas exposições de vídeos, nós vamos estar realizando roda de conversas, de diálogos com essa população para tirar dúvidas que eles possam ter sobre a questão de sexualidade e de prevenção. Então, isso é uma atividade muito importante que a Secretaria de Saúde vai realizar de modo a incrementar essa campanha, mas nós estamos aí apoiando todos os municípios e, consequentemente, seus serviços, né? Da rede de atenção a realizar atividades. Nós colocamos no site da Secretaria de Saúde uma nota técnica, ali no site da CESAP, que orienta como é que esses profissionais, esses municípios, né? Os gestores profissionais de saúde podem estar entrando em contato conosco, aqui na coordenação de doenças transmissíveis, para buscar apoio da CESAP. Nós vamos ofertar aqui material informativo, né? Folders e cartazes, para subsidiar as ações de palestras, de roda de diálogos. Nós vamos ofertar também o teste rápido para aqueles profissionais que querem, né? Dar maior acesso à população no que diz respeito ao diagnóstico precoce, fazer atividade de testagem, especialmente por meio do teste rápido, que o resultado sai em 15 minutos e, a partir dali, a pessoa já tem um direcionamento, o encaminhamento de como buscar o cuidado e também os insumos de prevenção, né? Nós temos um suporte grande, um quantitativo que nesse período a gente incrementa mais para poder distribuir em todos os serviços de saúde. Então, é só buscar acesso aqui na coordenação de doenças transmissíveis na Secretaria de Saúde, que a gente vai estar apoiando esses apoios sociais no desenvolvimento dessas atividades. Maravilha! Muito obrigado pelos esclarecimentos. A gente conversou com a Karina Morim, ela que é coordenadora de infecções sexualmente transmissíveis da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, a CESAP, trazendo informações importantes e relevantes para a sociedade. Eu acho que conversas como essa também são esclarecedoras, trazem ali à luz da sociedade informações que as pessoas não têm acesso. Ah, eu quero saber onde, por exemplo, fazer um teste. Eu fui exposto, eu fiz ali uma relação sexual sem preservativo, eu estou me sentindo em uma situação de exposição. Tem sim como tomar essa medicação, como a Karina brilhantemente trouxe aqui para a gente essas informações. E a gente está aqui sempre à disposição, tá, Karina, para sempre que tiver alguma informação nova, uma atualização, para a gente conversar e trazer aí mais novidades para a nossa audiência. Obrigada, estamos à disposição. Muito bem, sete horas e cinquenta...